Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vem passear do barco junto à Ribeira de Vascão e delicia-te com a beleza do Moinho de Alferes. Localizado em Ribeira de Vascão, o Moinho de Alferes é um local a visitar pela sua história e pela paisagem. O Moinho de Alferes deixou de funcionar em 1960 e atualmente está a ser usado para ações de sensibilização ambiental pela Associação de Defesa do Património de Médula. Vem visitar este moinho e a Associação de Defesa do Património de Médula.